Senhores, como vão os senhores? Vamos fazer outro react aqui, desta vez de uma Lamborghini, a Lamborghini Temerário, temerário para temer, a Lamborghini do Temer. Bom, começou a zoeira. Olha lá, no título, estamos aqui no vídeo do Top Gear, no título eu tenho 907 Brake Horsepower, turbo V8 turbo híbrido, 10 mil rotações, esse é o título do vídeo. Bom, vamos reagir a Temerário. Fazendo um retrospecto, Lamborghini V10 começou lá com a Cala, que acabou sendo só um projeto. Se você viu o vídeo da Huracan, da Huracan, ou da Galhardo, foi da Galhardo, eu acho, não lembro. Eu já fiz alguns vídeos dos V10 Lamborghinis, deve ter uns 4 ou 5 aqui no canal, tem o da STO, tem o da Huracan, Biturbo, tem coisa aí. Mas só relembrando, a Lamborghini precisava de um carro de massa, de produção, não dava produzir V12 na velocidade necessária, precisava vender um carro mais barato. A Audi compra a Lamborghini e do projeto da Cala sai a Galhardo, que era o primeiro projeto aí numa construção mais antiga. Aí a Audi aproveita isso daí e lança o R8. Galhardo ainda tinha um motor Lamborghini V10 com Event Firing. Aí vem a Audi e lança o R8 em cima de uma atualização da plataforma da Galhardo, isso junto da segunda geração da Galhardo, as duas vêm juntos, com o motor 5.2 V10 da Audi, muda a sequência de fogo por causa do ângulo dos pistões ali no bloco de 72, antes era 90, se não me engano. Muda o ronco, né? Transforma completamente o carro dinamicamente e o motor também. Tanque de guerra, muita gente classifica isso daí. Aí depois a gente tem a segunda atualização do R8, da plataforma do R8, uma modernizada. E junto desse segundo R8 vem também a Huracan. E a Huracan saiu em 2013 e vai ser parada de vender agora, ou seja, um carro que ficou no mercado à venda durante mais de 10 anos, mais de uma década. O que é incomum, né? Geralmente o ciclo de venda de um carro é de 7 a 8 anos, né? E a Huracan ficou o quê? 12 anos vendendo? Uma vez e meia o esperado? E aí vem a Temerário. Esse é o cenário, esse é o contexto do lançamento desse carro. Não vamos ter mais um aspirado. A Ravuelo ainda é aspirada, a V12. Aqui eles passaram por um V8 turbinado híbrido. Vou chutar aqui a UA825 do grupo Volkswagen. Senhora a plataforma, deve ser um 4 litros, deve ser. Só que uma coisa chama a atenção, 10 mil RPM. Esse motor, o EA825, na configuração que a gente vê na Panamera, na Urus, na Cayenne, na RS6, etc. Não é um motor para gerar 10 pau. Então assim, ou pegaram o EA825 e fizeram uma grande transformação. Vamos ver se a gente consegue ver isso nesse vídeo. Eu nem vi o carro, não vi nada. Só estou vendo o título aqui. Porque saiu agora, faz duas horas que saiu isso aí. E eu quero também pegar a reação com vocês. Então, ou eles modificaram bastante coisa nesse motor, ou... Enfim, vai quebrar. Bora começar o vídeo. Vai quebrar. Ó, já conseguimos, já começamos com uma imagem. Deixa eu abrir aqui tudo. Deixa eu botar no... Desculpa, pera só um pouquinho que eu vou tirar o HDR. O Ronco não é a de EA825. O Ronco é de... Lamborghini Temerario. Uh, senhores. O carro está super comportado. Super elegante. Não é aquela Lamborghini, soco na cara, pum, cheguei. Quando eu fui no Museu da Lamborghini com a minha esposa, a gente estava em Loa de Mel. Ela não conhecia, não tinha muita referência, assim, visual dos carros. Ela falou, ó, carro de jogador de futebol. Falei, tá bom. Faz sentido, né? É um... É um... Ah, lá do mercado aqui, essa questão da imagem, do Instagram é muito importante. Esse carro está super comportado assim, ó. Na visão de frente parece... Parece um sedã, por exemplo. Parece... Mas essa é só a primeira... Ó, o Ronco não é de EA825. O Ronco é um Ronco liso. Ronco é um Ronco... Flat plane, talvez. Ou eles mudaram o ângulo. Deve ser um outro motor. Vai virar 10 contos na EA825. Temerario. Três formas de pronunciar esse nome. Sem controle é a tradução em italiano. Não é em espanhol. Ó, temos o carro agora de lateral. Nossa, temos uma lateral um pouco de aventador, eu diria. Nem de revuelta, é de aventador com esse duto aqui, com esses cortes que a gente tem, os vincos. Cara, que carro comportar. Parece um executivo de terno. Olha só. Formas arredondadas de uma Lamborghini pela primeira vez. Eu vejo linha... Olha só a linha da porta. É linha arredondada, não é angulada. Depois, veja que a gente teve a Miura. A Miura foi aquele carro super redondo, super sensual italiano. Parecia as linhas de um abdômen, de uma modelo italiana. Aí vem a Countach com linhas retas. Aquela coisa do inspirado lá no Saturno 5. E desde a Countach até a Temerario, era sempre a mesma linha reta. Ângulos, linhas, vincos paralelos, enfim. E olha só essa porta. A porta começa a ficar arredondada. Cara, é uma evolução do design aqui, sim. O carro com esse aplique preto. Nós temos aquelas abas, aquelas aletas. Parece o Winglets aqui na frente. Aí tem o DRL, provavelmente, aqui. Cadê o Y? No conjunto ótico do carro. O Y da Lamborghini sumiu. Temos Y aqui em outras regiões do carro, mas... E eu estou gostando, cara. Eu estou gostando desse carro. Me lembra um pouco o farol da SF90. Lembra um cone cegue também. Um pouco nessa parte traseira aqui. Bela evolução, hein? Bela evolução. E ele é um sistema híbrido. O que tem de... Sem controle nele, né? Motor de 188 cavalos na dianteira. Ok. E... Olha lá, o V8. A placa clássica da Lamborghini com a ordem de ascensione, ou a sequência de fogo, ou o firing order, que a gente tinha impresso em alto relevo, no cabeçote do primeiro V12 Lamborghini, que eu mostrei no canal, numa visita que eu fiz lá no museu. Tem, né? Já tem no clube de membros, certo? Aquela visita da Lamborghini. Então, se inscreve agora e vai dar uma olhada aonde começou essa... Essa... Tradição, né? De botar a sequência de fogo numa placa pras pessoas verem que isso aqui é um motor a combustão. Porque pra manutenção você não vai ter que trocar cabo de vela. Hoje é tudo bobina individual. Mas beleza. Tradição... As tradições são importantes, senhores. Dizem a respeito de onde você viu e quem você é, certo? Continuando, alguns padrões agora desagornais ali em cima. Um V8 com um virabrequim plano, certo? Por isso o ronco agudo desse carro. Ainda pode ser o mesmo bloco do E825. E aqui nós temos a traseira, senhores. A traseira do carro está comportada. Está esportiva. Olha a moda que a gente viu no Bugatti. Depois eu vi na Revuelto, quando ela veio aqui na Vanguard. Opa! Revelei um negócio que eu não podia falar. Corta essa parte. Ou não. Aí a gente... Na Revuelto também tinha. O Bugatti tinha. Agora a gente tem aqui na Huracan. Essa tendência da caixa de roda e o para-choque traseiro terminado no nada, né? E aí fica exposto toda a banda do pneu. Que nesse caso é um Bridgestone. E a gente não consegue ver a medida. Eu vou chutar aqui um... É 4x4? Deve ser um 3x25, vai. 3x25, uma medida razoável aqui. E a gente está com rodas do mesmo diâmetro. Pelo ângulo não dá para dizer, mas espero que não tenha aquela tendência de ser 20x21. Isso aí... Carro 4x4 ainda mais equilibrado não faria muito sentido. Mas é a tendência. Aí tem esse extrator grande aqui atrás. Veja que o carro assim, ele utiliza vários apliques pretos para fazer a diferença desses componentes. Então o extrator ele está em preto, separado do para-choque que quase não existe, né? A gente tem aqui as lanternas também. Sumiram os Y, senhores. Ah, temos aqui no final da ponteira. Temos aqui, mas não tem o prolongamento, né? Da terceira haste que dá o cenário do Y. A gente só tem uma menção honrosa, mais antiga. E olha só a linha arredondada na lateral do carro, cara. Que coisa inesperada, eu diria. Que coisa inesperada. Olha a diferença que a gente tem de uma linha mais arredondada, né? Para esses vincos clássicos da Lamborghini aqui. Maçaneta meio que exposta aqui, vista desse ângulo. Proporcionalmente a dianteira aqui está meio estranha, né? Mas o carro é um executivo de terno. Pelo menos nessa versão, né? Até vem as versões performante, STO. Enfim, que aí fica aquela coisa de jogador de futebol. Eu sei que tem jogador de futebol que assiste a gente. Um abraço para os bons, apenas. Olha o ronco do negócio, senhores. Ronco de Ferrari, de V8 de Ferrari, mas ele está com um corpo um pouco mais grave. Aí você escolhe as frequências, né? Tem as frequências naturais do motor e você vai dar o tom do instrumento conforme a sua filosofia de fábrica. Isso é ajustável. A gente já vem mostrando isso há anos, né? Mas geralmente os filtros de partícula, eles estão abafando muito esses sons e muitas vezes não dá para fazer mágica, né? Não dá para fazer mágica. Eles estão bem mais limitados do que a gente estava há 10 anos atrás, por exemplo. Três motores elétricos. Três motores elétricos. Provavelmente, eu não entendi agora, parece que era só um na dianteira, agora são três. Onde é que vão estar os outros dois? Em cada roda traseira, na frente do motor, atrás do motor, no meio da transmissão? Vamos ver. 4x4, soma de 900 cavalos dos dois do powertrain, o que chega muito próximo de uma SF90, que é um carro que está acima desse segmento aqui da Temerário. 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 E são também 300 cavalos a mais do que a gente tinha lá nas Huracãs, né? O carro que veio antes. E de novo, o carro está elegante. Ele não está agressivo. Olha a frente, esse LED flutuando. Bela pintura. Olha o interior, volante da Revuelto, com esse controle dos modos híbridos aqui, o controle do modo de aerodinâmica, pelo menos lá na Revuelto, aerodinâmica. Aqui não está claro, porque o vídeo não tem resolução. Porque eu estou assistindo em 720. Vamos ir para o 4K. Vamos voltar um pouquinho. E continuo não sabendo o que é aquilo. Mas tudo bem. Mas é o volante da Revuelto, com o limpador de parabrisa, a seta, a do Arakant, ela tinha aquela seta de moto, né? Agora são botões. O lift está aqui também. E a gente não tem aquelas alavancas. A gente só tem as duas borboletas, tudo em fibra de carbono. O aro do volante é em fibra de carbono. A base é reta, tem lá as bandeiras da Itália, as típicas Lamborghini. E a gente está com o interior aqui, naquele combinação azul e laranja, né? Que é o típico esquema de cores da Avogart, diga-se de passagem. Combinação de contraste de cores. Eu tenho aquela tela que eu tenho na Revuelto também. Vou falar agora do design. Sucessor. Um chassi de alumínio. Eu mostrei no vídeo do R8, a segunda geração do chassi de alumínio, que eles reforçaram com fibra de carbono. A Huracan, ele tinha algumas peças a mais de carbono, como por exemplo, o corta-fogo do motor e o duto central traseiro na Huracan. Aqui eu não sei se eles vão mostrar, mas aqui está dizendo que a rigidez torsional ou o stiffness da nova plataforma é 20%, mas ainda assim com um uso predominante de alumínio. Eu acredito que devem ter, assim como na geração passada, várias peças de fibra de carbono para fazer esse... Olha só essa linha bilateral que fica bonito, né? Ele está falando da linha externa do carro e aquela caída única, assim, na parte da dianteira, do nariz do carro, né? Que é típica de Lamborghini, você começou na Contaxi, Contaxi, você traçar uma linha assim na silhueta inteira do carro é uma linha única, né? Isso vem sendo uma linha que o Gandini fez, que o pessoal repete até hoje. E aí a gente tem os hexágonos e não os Ysons, né? Hexágonos, hexágonos na ponteira, hexágonos no estilo da multimídia, enfim, saiu o Y e o Y era o cromossomo Y, era a agressividade. Saiu a agressividade, por isso que o carro está elegante, agora ele é um metrosexual de Wall Street, com aquele terninho todo cortado, italiano, aquelas almas, enfim, estou viajando aqui agora. Olha lá os radiadores, com aquela telha de plástico, extrator grande. E mais os extratores ali, aquelas aletas, são extratores para tirar ar quente da baía do motor. Os espelhinhos direcionam o ar para a admissão do motor, que era lá em cima, e ali a gente tinha os radiadores. E aí, tem um spoiler, que não é ativo. E aí existe uma versão, olha, mais agressiva, hein? Também com esse contraste com a cor mais acesa do que aquele azul escuro, fica mais evidente ainda. Olha só essas rodas de carbono, senhores, arredondadas, por que não? É, é. Olha esse paralama de P330 aqui, ó. Aquela coisa de Ferrari, senhores. Olha só aquela linha lateral, agora com uma outra cor. Olha como o carro está arredondado. Teve uma evolução aqui. Olha só essas linhas da bandeira italiana, talvez, aqui, vermelho e... Teve uma bela evolução aí. E o carro está bonito. E tem uma versão com mais fibra de carbono e é uma versão mais leve, seria talvez a versão leggeira, né? Queria, a leggear o que lá que eles botaram aqui no início. Está lendo não é um 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 que a Itália me considera um é uma cidadã italiana. Temos... Temos pneus... Não dá para ler. Não dá para ler. Mas temos lá o disco de fibra de carbono lá atrás, carbão cerâmico, Lamborghini, 6 pistões, pissá clássica. 21 de aro versão ramflat ou versões sem ser o ramflat eles vêm olha lá, dá pra ver 325, acertei 325, 3021 325, 3021 e versões ramflat e não ramflat certo? certo pegue a ramflat, por favor e versões pra pneus de neve ele comparou com uma lã de robo porque é 4x4 e aí o hexágono que é uma evolução do Y, talvez e aí vai falar do motor agora 10 mil votações opa! nós temos aqui, não é um Yacht 25 não tem nada, olha esses cabeçotes as turbinas estão no meio do bloco mas elas estão, pelo menos o compressor foi pra cima da linha do motor curioso, um hot V o normal dos carros de motores central traseiro que a gente tem no mercado dos V8 é as turbinas ao lado do bloco eles botaram agora as turbinas em cima do bloco o que mais que nós conseguimos ver aqui? isso aqui são linhas de óleo, provavelmente pro reservatório de óleo, porque eu suponho, porque está aqui embaixo do filtro de óleo essas duas são linhas de arrefecimento essas duas são linhas de arrefecimento aqui dos... isso é o bloco? isso ainda... o que que é isso aqui? isso aqui é o cabeçote o cabeçote, o cabeçote tem duas... dois andares esse cabeçote deve ser a gaiola, os comandos devem estar aqui aqui vão estar os tuchos e as válvulas certo? aqui é o coletor de admissão, olha lá a borboleta aqui as linhas de lubrificação aqui da turbina vindo ou de arrefecimento porque estão vindo muito próximo dessa galeria que eu estou supondo que seja água aqui embaixo o sistema de captação do cárter seco é, isso aqui era lubrificação mesmo aqui a gente tem a bomba de óleo, provavelmente ou a bomba d'água, geralmente elas vêm em tandem elas vêm no mesmo eixo, né? as duas bombas olha, eu consigo ver o reio dos combustíveis, isso aqui é um sensor de pressão então a injeção de combustível está vindo por cima então vai ser vela olha lá, dá pra ver a bobina e dá pra ver a vela então a geometria de câmara vai ser desse jeito não é uma geometria UEA825 os bicos estão na lateral não é um UEA825 então certo? o este gate eletrônica não vou esperar mais nada além disso Ferrari ainda utiliza a pneumática hoje, né? mas aqui olha lá, as linhas de retorno de água e óleo provavelmente no meio do V o que mais que a gente consegue identificar aqui? os acessórios desse motor não devem ter nada ligado aqui nessa polia porque o compressor direciona já é elétrica, não vai ter nada hidráulico o compressor de ar-condicionado por ser híbrido vai utilizar o sistema de alta tensão que está aqui inclusive o sistema de alta tensão está entrando lá por trás então provavelmente o corta-fogo do motor está aqui certo? certo e bomba d'água está junto aqui desse eixo não precisa ter acessório, né? alternador deve estar usando o próprio motor gerador que é muito comum hoje, né? a Revolta já utiliza algo assim nice olha lá as tampas de válvula com o Lamborghini em alto relevo assim como a primeira V12 que os caras fizeram olha a bobina de... não, não é a bobina de Golf eu ia falar bobina de Golf, mas não é vai ter esse parafuso que serve de aterramento Eldor, Eldor, lógico se é Eldor a bobina deve ser o sistema com módulo Ion e aí aqui eu tenho o rail de combustível dos oito cilindros na mesma textura da tampa geralmente esses rails são de aço inox mais brilhante, com aquele aspecto mais cromado mas não, aqui a gente tem a mesma textura da tampa de alumínio que beleza que beleza, assim a gente percebe que as tampas assim estão é uma tampa para cada comando muito curioso, muito interessante isso então, naquele cabeçote mais clássico nenhum sistema de AVS que a gente tem lá de desabilitação de cilindro de mudança de perfil de comando ou pelo menos não está aparecendo nada aqui geralmente a gente tem aqueles quadradinhos pretos que faz a atuação e muda o perfil da válvula geralmente duas de um lado duas do outro lado, quando são os V8 não temos nada disso aqui e olha lá lá atrás, como eu estava prevendo dá para ver a bomba de alta aqui essa é a bomba de alta e aqui o sistema olha lá, os dois comandos uma tampa individual para esse comando uma outra tampa lá aqui no meio, injeção as bobinas os variadores ou sensores de posição não dá para saber exatamente aqui não estou vendo uma solenoide enfim estou chutando a bomba não é não é mais aquelas bombas parece uma bomba Bosch mas a cabeça o domo da bomba está diferente aqui tem a válvula dosadora uma para cada lado olha lá, eu tenho duas bombas aqui vou chutar que vai ser uns 350 bar aqui de funcionamento e aí o sistema das três fases aqui do sistema elétrico aqui o chicote e isso aqui deve ser um motor de partida gerador e motor elétrico tudo numa peça só vira-brake em plano dois turbos e ele falou a litragem eu esqueci 4 litros quase 200 cavalos por deslocamento por litro de deslocamento ou quase 200 cavalos por litro é, se você pegar o que a AMG está fazendo na 45 são números próximos mas essa aqui ela está um pouquinho mais ousada e a AMG 45 não tem o sistema híbrido no power trade tem as versões com o turbo híbrido mas não é o caso aqui ou pelo menos não falaram até o momento só o V8 está produzindo ali 788 cavalos e eles estão reenfatizando essa questão do vira-brake em plano nice 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 3 motores elétricos 2 na frente e 1 entre o motor e a transmissão olha lá temos lá a transmissão transmissão nova transmissão não parece nem com a da Revuelo que veio aqui não acho que seja o mesmo power trade preciso ver os vídeos a transmissão parece que está de lado inclusive porque os eixos estão assim e não no sentido do motor é muito interessante olha os domos da turbina os domos da turbina super diferentes aqui da caixa quente aí a gente tem os dois gigantescos filtros de partícula e é um up pipe certo? o escapamento ele sai para cima do carro por cima da transmissão e não aqui de baixo muito interessante o novo powertrain muito interessante e a transmissão é larga porque que ela é larga? olha tem um diferencial aqui certo e o sistema elétrico entra para compensar o lag do tubo potência combinada 900 cavalos e aí nós temos aqui a Revuelito comparado com a Temerário são 100 cavalos de indiferença velocidade final da Revuelito um pouquinho maior muito provavelmente não por causa da potência mas por causa do aero essas velocidades aqui acima de 200 milhas por hora aero faz muito mais tem muito mais influência do que potência apesar que as pessoas acham que a potência que vai empurrar o carro acima de 200 milhas por hora mas enfim aí 2.7 de 0 a 100 ok nada demais a transmissão tem 8 velocidades 2.7 120 0 a 200 em 7 segundos ou seja o carro é limitado por tração e ele continua crescendo conforme é é isso aqui é uma montanha russa senhores de 0 a 200 ou até um pouco mais 127 0 a 200 em 7 segundos isso aqui é uma montanha russa senhores o tamanho do radiador aí na frente eles estão preocupados com em maquiar o comportamento dos turbos eu consigo ver agora os rotores olha nós temos um sensor de rotação aqui do compressor interessante um sistema um pouco mais moderna eu não consigo ter a noção aqui do diâmetro desse rotor mas enfim belíssimo motor belíssimo motor belíssimo carro e aí ele olha só o painel o painel nada a ver com a da real bem mais comportado a menção do y a menção do hexágono escondida em algum lugar os modos de condução lá do lado eu tenho o 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 E desse outro lado eu tenho aqui o tanque de combustível. E aqui eu tenho pressão de óleo, eu tenho então o motor a combustão desse lado e o sistema elétrico do outro lado. Muito interessante. Olha lá, os indicadores de pressão de pneu, temperatura, os indicadores aqui dos modos de condução e depois os indicadores do modo do sistema híbrido. Recarga, híbrido, pista, enfim, não lembro como é que era lá na revólito. E ali eu tenho também a temperatura do fluido dos freios e do fluido de freio também. Isso tem lá na revólito, né? E aqui o sistema de carga e o sistema de entrega de bateria e o sistema de entrega de potência elétrica e aqui no meio o contagios do motor que vai a 10 pau. A 10 e pouco. Nada mal. Yes! Ainda bem que não herdou o EA825 e a um V8 novo. E o ronco mais grave, mais para o barítero, mais barrudo. Duas ponteiras na saída para duas turbinas com sistema valvulado. E os coxins de motor foram trabalhados para que eles transmitam as vibrações do motor. Isso é legal, senhores. Em outros carros, você está andando com uma 458, você está sentindo o seu traseiro vibrar e o painel do carro, você fala, o coxinho do motor está estragado, né? Porque a 458 não foi feita para transmitir essas vibrações. Aqui eles entenderam que as vibrações fazem parte da experiência e modificaram isso para o carro passar mais essa sensação de aspereza, eu diria. E muito interessante, muito bom. E aí que consegue ver também os assentos aqui. Logo da Lamborghini estampado. Não mais o Y, mas agora os hexágonos aqui no padrão ali do pescoço, né? Muito, muito interessante. Olha lá, mais um pouco do interior. O motor, a manopla clássica que a gente já tinha na Huracan, botão de liga e desliga. Os botões ali provavelmente de controle de vidro, eu vou chutar. E talvez o controle de tração, who knows, né? Ou se isso aí está lá no volante. Enfim, não mais com aquelas barreiras assim, típicas de instrumento aeronáutico, né? Ah, dá para ver aqui atrás também que o volante tem mais botões aqui. Lá na Revolita eu controlava a mídia e aqui o borde de computer, se eu não estou enganado. Certo? O painel de porta com umas curvaturas aqui, um buraco aqui no meio do painel para você provavelmente apoiar aqui, né? O teu braço esquerdo. Ah, o cara, eu gostei do carro. Gostei do carro. Se você quiser saber por que isso é o primeiro front-wheel drive, 188 kmh, supercar, ele tem um modo 3.8 kmh de suco de bateria e no modo elétrico ele usa só o motor da frente. Exatamente o quanto ninguém tem especificado. Quando ele faz, ele só usa o front-wheel drive, 188 kmh, autonomia. Então, é basicamente um hot hatch. Tem um modo sódio elétrico. Tem o primeiro front-wheel drive supercar. O painel com o estilo que a gente abre ali na Revoleto. Ele é plug-in, como você carregar na bateria, na garagem. É um Prius, certo? É mais prático do que a Huracan. Tem mais espaço no interior. E tem 100 litros e pouco ali no porta-malas. É mais prático. Novas tecnologias. Ah, tem a telinha da Ferrari. A telinha ali que a Ferrari inaugurou. Para o passageiro. E... Tem um sistema de câmera. Sistema LAV. A unidade de visão da Lamborghini. Não só tem um dashcam, mas um pequeno set de câmeras para gravar um lapo ou um drive memorável. Certo. A McLaren já tem isso, que é um sistema de câmeras. A McLaren, se não me engano, é uma pra frente e uma atrás. E ela grava a sua volta na pista. E ainda dá telemetria. E a Lamborghini agora tem isso no sistema LAV. Que é basicamente o que a gente já tinha visto lá na McLaren. 765, se eu não me engano, foi uma das primeiras coisas. E... Os modos de condução do sistema híbrido, que eu já tinha falado. Então, o recharge, por exemplo, na Revert, pelo menos você está com o carro parado ali no estacionamento. Você liga o recharge, ele vai lá do giro do motor de 700, ele vai para 1500 e a bateria faz assim, literalmente, você começa a ver a bateria subindo. Em poucos minutos, a bateria que é pequena, ela já está recarregada. O modo híbrido, ele fica variando conforme carga, demanda de pedal, etc. E o modo performance entrega tudo para o chão. E a recarregação também, eu estou falando da Revert, não sei se é igual aqui, todos os pontos que sejam o mesmo sistema, uma filosofia parecida ali de calibração. E também o freio motor também é bem mais presente no modo performance. E o favorito dele é o modo performance. E aí os modos de condução do carro, que estão relacionados à suspensão, à resposta do volante, ABS, não só o motor. Citar a estrada, Corsa, Sport, Sport e Corsa. E Corsa Plus. Corsa Plus com tudo desativado, muda esse painel, o corte de giro sai da bolinha e vai lá para cima. A Huracan antiga já tinha isso com os painéis digitais, aquela marcha estampada na sua cara, e aquelas temperaturas, medidor de jeito, você pode controlar tudo aqui, assim, na parte que entra e o volante. E ali é o rolar de controle. É, acertei. Acertei. E ele tem ainda piloto adaptativo, a gente viu lá o Land Departion Warning, tem os radares aqui, né? Olha essa letra, essa letra está bem, bem ousada. E tem o modo só na dianteira, quando você está na cidade, etc. E o sistema elétrico, tem três modos de permissão de deslizamento, olha esse padrão do disco de freio de carbono, parece a superfície do lago de sal da Bolívia, que é muito bonito, olha esse padrão, que coisa maravilhosa, como os materiais, eles se comportam, se apresentam ao mundo, ao universo, olha isso, que coisa maravilhosa. Imagina isso em canescente laranja, freando na reta de interlagos, que coisa maravilhosa. E o sistema elétrico, para recordar todos os seus erros e tempos, para a transparência, para exatamente onde você está se arrumando. Aí nós temos o Atura lá embaixo, nós temos a 296 aqui embaixo, e são os carros que vão competir contra, só que os dois são o V6 e esse é o V8. E esse é o V8. A Temerario, é um dos carros mais esperados, depois da Revuelto, olha a mesma coisa. Você ia comprar uma Revoelto ou uma Temerario? É 12 aspirado. Mas o carro está legal. O carro está legal, está elegante. Está elegante. Acabou o vídeo. É isso então, senhores. É isso. Olha, tem uma M5 Touring? Isso merece uma outra reação, talvez. Mas é isso, senhores. A Temerario, o motor, assim, o que chama mais atenção é um V8 novo. Vira para aqui em plano, então as frequências são aquelas frequências somadas, dão aquele agudo. Tenho certeza que a Secret vai fazer algum tipo de escapamento para esse carro aí, quando chegar. O desempenho do carro está encostando já na Revuelto, então, e provavelmente deve custar metade, né? Se não, um terço. E um carro com, assim, pelos números tem um enorme potencial. Se a gente considerar que a 296 com números menores, menos ousados, né, já é um carro que a gente considera com desempenho, assim, com salto de geração sensível, né, a Temerario está, eu não sei, a gente não viu o peso do carro, né, mas a Temerario, ela está com um grande potencial aí para ser o dominador ali desse segmento intermediário, né, de motores de carros super esportivos com motores centrais traseiros, né. Tem dois cilindros a mais, nada, nada substitui deslocamento até hoje, eu falei isso no vídeo da minha C63, que tem um motor 4 litros, entre a Temerario, a Atura e a 296, a Temerario tem um maior deslocamento, né, 33% a mais, 2.9 lá, é, 33% a mais. E a gente chega nos 900 e poucos cavalos, não é à toa, né, só no motor a combustão a gente tem mais de potência combinada lá na 296. É, senhores, belíssimo carro, elegante, gostei. O que vocês acharam? Quero saber agora aí, eu vou ler. Tchau. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram? Ó, tchau.